E agora, se o seu dinheiro fora lá, sempre quer que você corte o capítulo. Vocês eram bagunça aqui atrás, eu acabei de me mudar, porque tá perdendo a altura. Não, eu descovo. Eu tenho uma hora de se dormir ainda. Porque eu ainda preciso dormir nessa cama. E você também, Bianca. Se você gostou, como você está? Hoje eu vou jogar Marvel vs Capcom. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de subscrever. Se inscreva no meu canal no Twitter, Facebook e Instagram. Se inscreva no canal no canal. Se inscreva no canal. Se você quiser comprar, clique no link na descrição. Shopping and Amazon.com Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Have a nice week. They're going to play with Hulk and Venom. Subscribe. Don't forget. Galera, pensando lá no sul, a gente também tem que dar importância às crianças. Elas estão vivendo isso tudo junto, mas elas não têm total dimensão, né? A realidade do que está acontecendo. Elas não entendem. Então, elas ainda... Como é o nome da sua prima, Bianca? Muito obrigada. E aí? Obrigada. 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 Boa noite Sim, seu louco Eu fiz a configuração Porque eu coloquei a ponta aqui A atividade Eu acabei de colocar A louquinha assim Chibarai, Chibarai Só que eu não tava No Spotify Tá friozinho, Bianca Mas aqui é menos frio Do que a minha cidade não tava Aqui é o contador Só que esse momento tá com 14 graus Aqui dentro de casa Tá mais aqui 14 graus Caraca, pelão do cara Ai, cara Caraca Caraca Porque senão eu não acho nada Não acho As coisas que eu vou fazer Mesmo vida Não acho Mesmo louco As... E eu fui agoniada Você não tava Faz tempo, Fabio? Eu fiquei loira Eu não Eu não Eu acho Mas faz tempo, tá? Você não vai buscar Não vai A gente vai dar Na boa vontade A gente tá pulando A gente tá pulando Várias músicas O software Só você, Fabio Só você, Fabio Oi, Fabio Você tá? Gente, vocês estão vendo A gente vai virar Boas pequenas Eu não vou esquecer Eu também Entendo Oi, casa nova Fala, Thales O que vocês acompanham Vocês estão ligados As stories Você tem lá Casa nova Eu até tipo Assumir a bagunça Pra vocês, ó Que tá atrás de mim Eu poderia fazer Mas pra cá Eu poderia Isso teria que ser Eu não sei Gente, eu quero colocar Um LED Da trás A luz Que eu uso no fundo Eu uso E vocês não vão me atirem Eu perdi O negócio Que estava Ela Tipo Deve estar Em algum lugar E as caixas Que eu não abri Não achei ainda Então Não é Esqueci na boca Se vocês não entendem Nove dias Dias Dados Nove dias Para o dia Mais vindo Ano Que sai Qual a cor Dois Dois Quais a cor Dois 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 Ai Tem dois dias ainda. Tem dois dias ainda. Tem academia, tem sete jogos. É academia muito top. Pra frente, né? Tem ensina. Eu tô fazendo tudo legal. Deixa eu fazer uma tarde, eu esqueci. Obrigada pelo lugar. Me ver. Eu tô esquecendo. Eu posso fazer outra... Olá, você tá bem? Oi. Tudo bem, e você? Tá bem. Bora, três. Pior que três. Boa. Acabei de jantar. Vamos ver a minha primeira, bora. Ok. Agora. Tiras. Obrigada, tira. Gente, tap, 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 tap. Obrigada, papo. Hello, little hair. Netinho? É você? Claro que é meu netinho. Trocou o nome, brother. Vamos ao ginásio. Ginásio? Academia? Você diz? Pessoal, diz que é. Também eles têm que testar. Vamos ver o dia que fizeram só assim. Gente, tá difícil. Tipo, tá dizendo que tocando a música, mas ela tá tocando. Nem tá ouvindo a música. Tá muito volume. E a música, escuro, choque, ela tá funcionando. Tá muito volume, é. É. Ah, de nossa academia, eu não conhecia. Só conhecia um... Gil, obrigada pelo Harry. O que é isso? Deixa eu tentar botar isso aqui. Aí, eu me dei um outro celular pra mim. Acho que agora vai. Brocuro. Deixa eu ver se agora vai. Minha cara, eu falo que me interessa é levar. Se me interessa é levar. Pela intenção, saber é dessa também. Então, eu achei cara. Eu achei tipo normal. No... Quando a gente não tá falando. A música aqui. Quando começa a parar. É... Quando eu morava... Sou eu. Nome novo, né, Netinho? Como você tá? No... Quando eu morava lá no Rio. Os condominais eram tudo. Tipo, você vai ganhar reais. É bem caro. Completos e tal. Porém caro. E aqui não. É bem melhor. Tipo, o custo de vida. E a qualidade de vida. Já achei melhor. E aqui tem... Exatamente. Também depende muito. Aqui tem elevador. Tem piscina. Tem sala de óculos. Tem tipo... Chusqueira. E... 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 A academia. A academia é bem boa. Tipo, pra prédio. É o melhor que eu já vi. Assim. Dos que eu já morei. Gente, eu moro aqui e fumo. É bem completo. Depois eu vou conhecer melhor. E eu vou ajudar a fazer esse tour pra vocês. Ah, disse que tem mercadinho. Aham. Só que eu ainda não fui lá ver. Você acredita? Você vê? É porque eu tô focando mais em arrumar a roupa de primeiro, né? Eu ainda tô com o seu curtir tudo. Assim. Hoje eu vou fora. Me esforçar sempre na cadeia. Me esforçar sempre na academia. Pra não... Pra não... Ou, né? Então, eu esqueci de abrir a academia pra não vacilar, né? Tipo, ficar tão sem... Fiquei uma semana sem academia. Por causa dos... De arrumar mudanças e tal. Gente, quem sabe... Em algum momento ele tá tendo um auxílio para o nosso. Respira. Respira. Respira aí. Respira aí. É mais caro que o mercado Porque a gente salva nessas situações Mas a gente precisa De um negócio que a gente vai fazer É claro que a Gundes É de cidade Ó gente, tipo, fala duas palavras Não sei se isso é internet Caraca, caramba O que que é? Normalmente não sei Não sei se é internet Não sei se é antifé 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 É claro que é hora que já A gente vai mandar cinco mil likes Quarenta segundos, gente Vamos tentar Bora Rapinha, obrigada Eu quero lá Eu sou o marido Eles não tem É, eu não tô falando Tem fuga aqui que fala Alguém fala, agora eu falei Não tem fuga aqui que fala Eu não tô falando Eu não tô falando Eu não tô falando Oi, Flávia Oi, Flávia Quase quatro mil likes Cinco segundos, gente Dá-me, dá-me, dá-me Snipe, swipe, swipe Ai, minha filha Tua Rosinha Eita, vou islaipar Vou islaipar Olha É, meu primeiro oito à noite Obrigada, Braia Como é o jeito Eu não sei se é 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 Eu só Eu não sei se é Por que comigo não consegue, será, então, Fagundes? Por quê? Você sabe por quê ou você não sabe por quê? Mas eu sinto que eu dou a mesma tensão, seja em batalha ou não. Mas que pena. Tani, boa noite. Gente, eu tô chateada, não tô com o celular, não sei o que que rola. Tipo, parece que é uma edição do meu celular. Ai, caraca, mais uma pesada ele já era. Eu não sei, gente, seria, tipo assim, preciso, tudo bem, Fagundes, eu agradeço a sua sinceridade. Tá tudo certo. Talvez, talvez, tem que deixar rolar um tempo natural, se for, pra você sentir, se sente, se não for, se sente, e vai que vai. É, eu não consigo, gente, mas uma rosinha. Ai, queridas, curtidas. É, sobre o curso de vida, tipo assim, sobre o aluguel, essas coisas, eu não sei dizer, porque lá em Santa Rosa, eu nunca aluguei um lugar pra mim. Não tem muita noção dessas coisas de aluguel, porque lá eu moro com a minha família, né? E quando eu voltei pra lá, eu moro com a minha irmã, na casa que era do meu pai. Então, eu não tenho muita noção. E aluguel, eu coloquei essas coisas, sinceramente, eu não tenho noção. Então, isso é uma coisa que eu não consigo comparar. Sobre o mercado e outros gastos externos, eu precisaria de um pouquinho mais de tempo aqui, ainda, aqui em André, que agora eu tô só um dia aqui, então eu não conheço muito. Mas eu vou ver, eu acho que deve ser parecido, tá? Henrique, obrigada pelo buquê, obrigada, Henrique. Fica travado, por favor, isso precisa não. Fica travado, não. Gente, obrigada pelos 4 mil likes. Vou ter um 4 mil. Eu não sei porque que tá acontecendo isso com a minha música. Tá, querida, obrigada pelas curtidas. Vamos, gente. Ó, a gente falou que eu ganhei como a gente ia fazer 3 batalhas. Ela ganhou a primeira. A gente tem que ganhar essa, hein? Se não, a gente vai perder a parte 3. Tá bom, Henrique. Tá bom, vai descansar, vai. Se dá um tempo, tá tudo bem, não estar bem, às vezes, né? Então, se dá um tempo, relaxa. Só não fica com a mente muito desocupada. E aí, você fica pensando. E quanto mais a gente pensa, vai muito surta. Mas a gente pensa demais, não é legal. Vai comprar essa mente ou dorme ou vai fazer alguma coisa. Vai estudar o inglês, vai fazer algum duolinho. Ah, não tem motivo. Não, não subiu a mensagem. Acertou. Obrigada pelas curtidas, gente. Vamos bater 5 mil likes, que tá quase. Ixi, peraí. Eu tenho que recuperar aqui, gente. Cara, eu não consigo ir para o mundo. Mas aí tá pronto. Sem internet. Mas aí tem mais a live do normal, não sei. E a bagunça nesse fundo, gente. Que horror. Mas aí vai melhorar esse cenário. Vai ficar bom, eu quero pôr um LED ali em cima. É trocada. A gente troca. Tá bom, gente. A gente tem 3 segundos. A gente volta. Foi no meu jogo a Espanha? Ah, valeu. E a França. Não sei. Agora, eu acho que... Última batalha. Let's go, guys. Let's go, winner. Let's go, better. Por favor. Última com ela agora. Não, galera. Tenho que ganhar essa última agora. Saí de perder ritmo. E mudei ontem. Tô em Londrina. Bem de mudança. Eu mostro a realidade, né? Talvez eu podia virar a câmera pra cá. E mostrar mais o guarda-roupa. Um dia. Quer ver? Marca. Tá com extensão. É, com esse carregador aqui e tudo mais. E conectado a luz e tudo mais. Deixa eu tentar. Um pouco mais pra cá. Ó, se eu coloco assim. Fica mais chapado. Eu tenho aqui mais profundidade. Eu achei que ia ficar melhor. Só que ainda tá, tipo... Mostra a câmera, sabe? Tudo mais. Aí eu preciso... Eu quero colocar um LED lá embaixo. Gente, tá aqui na casa esse negócio. Que vocês quebram na mudança agora. Ou se você acabou de quebrar. Deixa eu descartar. Calma aí. Eu achei o moreno. Oi, que dá um sério. Eu lembro assim, Fagundes. É. Se eu não tô conseguindo pôr música aqui. Por algum motivo desconhecido. Por favor, obrigada. Eu tento, né? Buscar. Isso é inteligente. Que bom que... Que transparece. Obrigada. Boa noite. Rebouças? Não conheço rebouças. É por aqui não, hein? Normal, quando você não faz... Oi, que... Você vai dormir ou... Mala. Gente, duas razinhas pra gente pegar o Dambu. Dambu! Eu acho que assim, eu vou ficar duas horas em live. Não vou conseguir pôr a música. Chateada. Hashtag chateada. Então... É, tem o meu favor, né? É da cidade. A maioria que partilha é a Tia. A Tia, eu sei. Nunca fui, né? Mas sei. E que obrigada pelo Heart Me. Gente, já tivei o Heart Me de membro. Deixem like. Vamos botar 5 mil likes. E faltou uma rosinha. A gente vai pegar o meu... Gente, ó... A gente vai pegar essa, hein? Tá um a um. Ela ganhou o primeiro, a gente ganhou a segunda. Olha, deixa eu ganhar. Não dá. Deixa eu ganhar o cano, né? Que... Obrigada por quê? Você tá só de olho, né? Fala com... Só aí, observador, de cantinho. Obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi, pelo pedido. Como você tá, Gabi? O Rick, você tá... Você tá desencorajando o meu time, cara. Ativem sim. A vida muda pra melhor. Gente, o vídeo do ator ficou muito legal. Vejam no perfil ferido ou no... No Insta, onde eu acho que eu postei, tipo, tá muito legal. Nunca me sei nota. Soares não tem o 33, nem 50. Ah, como é triste, não tem uma música. That's sad. Por santo, é um bairro RPG. Vou te falar que eu não conheço o Rick. Eu sou bem perdida, porque sem Rick, eu morei em contabilação. Até meus 16 anos. Eu não namorava, até os 16 anos, eu morava com meus pais. Eu não pesava muita atenção no homem, eu te quero o quê. Deixa você pegar o café, porque nós não sabemos o nome de hoje. Eu consigo ver. Seja, eu consigo ver. Eu tenho cap ele. Obrigado.